e vamos passear papai quem vai passear com papai eu tá bravo coloquei ele na cadeirinha muito bravo e tá bravo filho papai colocou você na cadeirinha coloquei na cadeirinha ficou muito bravo muito bravo que nem conversar olha isso que nem conversar o papinho aonde que nós vamos mãe passear vamos comer carne é carne lá não sei amor um negócio de costela no chão essas coisas amor eu não faço ideia é um beijo papai dá manda beijo tira a chupeta papai tira fica bravo não filho e aí respirou fundo agora de braveza quer nem olhar para mim olha pode pôr em cima mas suja só deve tá limpinho já e dirige dirige fio dirige a perna aí faz com as duas mãos vai vai não 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 na buzina 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 neném é que é buzina legal aqui, sabe que tem peixe aqui? sensacionamento pro lado de lá também, olha lá e aí tiozão e aí olha que lugar bonito filho tem um lago lá, olha hum dá tchau papai, dá umas pedras vai que que é isso aí? como que chama isso? hã? é a água? água? é vamos lá com a mamãe, vamos vamos lá com a mamãe, vem vem, olha lá mamãe ó, vem vamos lá pegar outra água, vem vem, vamos lá outra água aqui ó vamos lá mamãe aqui ó, vem cá, aqui ó a água lá mamãe vem a água aqui ó, olha lá a água ó vem a água aqui ó, ó vem por baixo, vem vem aaa aaa vai passa por baixo ae 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 sobe nos corregadores, sobe vai não, por aí não não é por aí que sobe aqui ó, vem aqui aqui ó ó, sobe aqui ó aqui sobe sobe aí vai ae vai e vai e sobe Dani e Daniel sobe e a água é um peixe é o peixe e cadê o peixe e aqui ó sobe aqui sobe sobe e o que você vai pega aqui pega tá cheio de espinho vamos ver se ele vai chorar tá pega aqui então é esse só aqui ó joga chuta então chuta subidado Oi Oi bem e aí e aí e aí e aí E aí e aí oi 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 cabeçal vem aqui vem aqui ó ó esse aqui sobe aqui vem subir oi 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 não tinha o quaco a quaca faz filho com a quaca aqui ó ó ó ó e aí viu vai dar para ele também Vai dar pra ele? Vai, cão. Faz? Pá, pá. Faz. Faz. Quá, quá. Tá. Olha o pato. Cadê o pato? Cadê? Chama o pato, chama. Fala, vem, pato. Chama o pato. Chama. Onde você vai? Ó, só pegou pegando agora, hein? Oi. Ô, claro, vem cá. Ei, branquinha. Tchau, ó. Vem aqui, papai, vem. Escreve e ele mesmo apaga. Ele escreve e ele... Papai aqui. Um patinho. Um patinho. Aí dá pra lá. Não? Ele tá na sua cama. Lá. Tá quente. Não vai conseguir pegar o grão. Tá quente. É. Ó, tá quente, ó. Assopra, assopra, assopra. Assopra. Tá quente, meu amor. É. Cadê o dentão? Cadê o dente do nenê? Tô a carninha, tô a carninha. Ó, carninha. Não, põe numa, deixa aqui que vai esfriar no prato. Vai. Uuuuuh. Eeeeee. Escreve. Vai. Eeeeee. Eeeeee. Eeeeee, bebê. Vai. Balança, balança. Vai. Balança. Eeeeee. Olha lá a roda gigante. Olha lá a roda gigante. Eee. e sobe pode subir não vai ser devagarzinho ele é pequenininha vai e tem um ano e a cara dele nasceu em 2022 então é 22 em abril em abril dia 8 e oi 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 eu tenho 8 anos e já fico sozinho em casa já fica sozinho em casa e aí é mais perigoso que se você não segurar cai lá no nada eu não posso ir porque eu acabei de comer e não levanta a mão levanta a mão como você chama lorenzo lorenzo daniel e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha, olha, olha Parece que ele quer sair Eu vou pegar 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 outra vez Quer sentar aqui? Sempre? Olha lá Olha sua amiguinha Olha, olha, olha Olha, olha 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 Pesado, pesado, pesado 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 Pá Eu acho que sou eu Não Não Um em três meses Então ele nasceu Então ele é de abril Tá Ergue a mão, ergue a mão Olha, ele é derrubar Cadê a lindinha? Quer descer? Vai, faz a moto Faz a moto, faz a moto Chato, 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 chato. Quer vencer? Quer que eu te ajude? Dá uma chute. Dá uma chute. Não duvida ficar em peixe. Uuuuuh. Uuuuuh. Mas ele chega aqui. Ohhhh. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Pega ele, mamãe. Pega ele, mamãe. Uuuuh, mamãe, mamãe. Tem que conseguir? Tem. Tem que conseguir. Sim. Aqui, aqui. Cadê a água? Cadê? Fala a água. Fala. 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 A melhora fica louca. Fala. Tem que ser doido. Tem que ficar água. Fala. Não tem água. Ah, eu vou ir lá de cima só. Não tem. Cadê a água? Cadê? Cadê a água? Ah, nenê. Vamos lá com a mamãe? Vamos lá brincar com a mamãe. Olha lá mamãe. Vamos lá com a mamãe? Cadê a mamãe? Pum, pum, pum. Pum, pum. Vai lá com a mamãe, vai lá. Assusta a mamãe, assusta. Assusta a mamãe, vai lá assustar. Vai lá assustar a mamãe. Vamos lá com a mamãe. Vai lá com a mamãe. Então vamos lá. Eu vou levar você. Olha lá, ligou. Olha lá, ligou. Já ligou. Já ligou. Manda beijo, manda beijo pro bebê, manda. Você já é menino agora. Tchu, 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 vai o trenzinho. Vai, Dani. Tchu, 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 vai o trenzinho. Ó, Gabi. Tchu, 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 vai o trenzinho. Onde tem a pedra. Olha lá o trem, Dani, olha lá. Dá tchau pro trem, dá tchau. Tchau, trem. Dança, tchu, 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 tchau, tchau. Como que é a música do trenzinho, mamãe? Tchu, 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 vai o trenzinho. Cadê o trem? Cadê o trem? Tchu, 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 vai o trenzinho. Cadê o trem, Dani? Mostra pro papai, mostra pro papai. Mostra pro papai. Cadê o trem? Olha lá o trem lá em cima. Olha lá o trem. Tchu, 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 vai o trenzinho. Vai, Dani. Dança. Dança. Mostra a língua. O dente, cadê o dente? Faz bico, bico, bico. Olha o bico, bico, bico. E a língua, a língua? Língua, ó. A língua. O dente agora, hein? Narizinho, narizinho. Faz o narizinho, papai, vê. Faz o narizinho. Narizinho. Vai, ranhentinho. Quem é ranhentinho da mamãe? Ele tá com a mão na água podre, tá aí na mão na boca agora. Gostoso, né? Cadê o trem? Olha o buraco aí, ó. Você vai cair. Olha, 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 olha. Olha, olha. Ae. Olha a água aqui, ó. Olha, olha. Olha isso. Ae. Tchau. 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 Dani, tchau, Dani. Tchau, aqui, ó. Ele vai pegar a água. O que que você quer aí? Não dá. Você vai cair. Vai subir. Vai subir. Ele vai subir, ó. Sobe. Vai. 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 O que? Não, aí não. O que que você vai fazer? É, água Vem cá, sobe aí, sobe Olha lá, a água aí, vai Aí tem um monte de água Vai Ele vai entrar dentro da água Ele vai entrar Não dá, não pode, não Vem aqui, não pode entrar na água, não pode Vem aqui, mexe na água aqui, ó Ó, você vai molhar seu pé Olha lá, mamãe, olha lá, mamãe, ó Pega a água aqui, vem Vem, Dani Aqui, ó Vem aqui, ó Aí, água aí Senta aí, senta aí, senta aí Senta aí, mexe na água Aí Vai querer ele, quer Olha Olha lá Olha, olha, ele quer entrar na água Você quer entrar na água Você quer entrar na água? Hã? Pra ele ganhar a mão, né, melhor Olha um monte de pedra O que ele tá pegando as que é fácil pra ele pegar, minha filha Eeeeee Chama o peixinho, chama, filho Olha o carro aí, o carro Ai, besta Joga, joga Eeeeee Vai, vai Não, sabe o que ele faz lá? Ai, deu lá Olha o que ficou a pedra Dá lá pra mamãe a pedra Dá pra mamãe Dá Dá pra mamãe a pedrinha Vai lá no outro lado Aí não tem, ó Tá muito longe Nossa, aí tem arame parpada, não Cuidado Bom, aí tem Cerca elétrica também Joga, joga No outro, no outro Vamos lá no outro No outro Vai no outro Vai Eeeee Lugar bonito, né Aqui Podia ter um Negocinho de nadar aqui, né Aquele É Deve dar frio na barriga aquilo ali, viu O que é 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 Tchau.